O Partilheiro do Botafogo na temporada, Souza, São Paulo vem, com o Pato, um bom momento o Alexandre Pato, Michel Básco se manda, e tem espaço, vai parar o Rodrigo, conseguiu o tribunal o Rodrigo Souto, dentro da área 3 São Paulinos, ele jogou para o Alain Kardec, para o gol, Alain Kardec, gol do São Paulo, 19 minutos, bola dentro da área 6, o Alain Kardec, gol do Botafogo, A primeira defesa do Magento é qualquer coisa, dá uma olhada, a cabeçada do próprio, mas aí não dá para exigir, que numa bola como essa, o goleiro, vem aí o escateio, bola cruzada, gol do Botafogo wil do São Paulo com Michel, KK recebeu, na esquerda, vai para cima da marcação, tentou chutar, o Pato, o gol do São Paulo, gol do São Paulo de São Paulo Sousa, de novo Sousa, gol do São Paulo. O Botafogo vai ser de novo. E foi para a esquerda, começa com o Pato, vai o Sousa. Voltou para o tiro do Botafogo, perdeu o domínio, Gabriel. E agora é o risco, maior ainda, porque o Botafogo foi com tudo. O São Paulo contra-ataca, Oswaldo entrou na área, tocou para o Pato. Gol! Alexandre Pato, gol do São Paulo. Oswaldo aga em toda, o fã em forrinha, serviu para o Alexandre Pato. A posição da fã é na mão, e no Pato. Parece que a bola está mais perto da vida pública do que a palpinha da bola, ele está atrás.